Oi, Daí Especialmente pra galera de São Luiz São Luiz, ei! Tadeiro que suma uma vez, galera boa Para, para, para Eu não existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto, um dia ter Um amor como você Pra amador um dia ser a sua companhia Na verdade, saudade Junta com a solidão Prova-me, famo! Prova-me, famo! Prova-me, amor, por essa paixão Eu só não queria com o dia de estar Madrugada fria, só esperar De noite, de dia, essa vida Vazia, assim de mar Se você pudesse, um dia ser eu Se você soubesse o que me aconteceu Passa o destino pro sol Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Meu coração sentiu Quando eu te vi, você apaixonou Eu se amei Me crequei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Só um pouquinho para as cantoras Só um pouquinho Ou de pá Ela não dizia Só um pouquinho Eba, só um pouco Só um pouquinho É caríssimo Eu só senti Quando eu te vi Só um pouquinho Louco Sufremência Eba, só um pouquinho Eba, só um pouquinho Camorro Madrugada fria, só esperar Hoje, de dia, essa vida Vazia, assim de mar Se você pudesse, um dia ser eu Se você soubesse o que me aconteceu Que fosse o destino pro sol Seu caminho comeu Foi amor Já me foi amor E meu coração sentiu Quando eu te vi, você apaixonou Eu se amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Já me foi amor E meu coração sentiu Quando eu te vi, você apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Ah, 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 ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah